Algumas pessoas do meu canal pediram para fazer um vídeo sobre como criar script para o GTA V. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o processo básico de criação de um script para o GTA V. Primeiro, a gente precisa da SDK do Script Rook 5. Então, a gente vem aqui no endereço do site do Alexander Blade. Na área do Script Rook 5, a gente vai ter o download. E aqui a gente tem um link para o tópico do GTA V. Lá no tópico, a gente tem o link de download do SDK. Quando a gente baixar o SDK, você vai ter acesso a esse arquivo aqui. E dentro desse arquivo, você vai ter acesso a tudo que você precisa para fazer os seus scripts para hoje até assim. Os scripts usando a linguagem C++. E você já vai também ter acesso aqui ao Native Trainer que ele lançou quando fez a release do Script Rook para o GTA V. Então, esse digamos que seria uma das coisas básicas que você precisa. A outra coisa básica que você precisa é do Visual Studio Express. Eu recomendo que você utilize o 2013. Eu tentei com o 2010, mas tive alguns problemas. Então, vamos usar o 2013. Aqui, a gente vem até a versão para o Windows Desktop, que é compatível com o Windows 7, com o Windows 8, 8.1. Então, fica mais fácil você evitar ter problemas. A gente baixa, instala, normal, sem ter que pagar nada, é de graça esse software aqui. E, então, quando você tiver com o software instalado, eu estou tendo que usar aqui dentro da máquina virtual, porque o meu Windows 7 não tem Service Pack 1 e eu não consigo instalar porque eu estou com alguns problemas no Windows. Então, eu tive que fazer essa máquina virtual só com o Windows 7 para ter o Service Pack 1. Então, aqui, quando você abrir o Visual Studio 2013, nós temos que abrir o projeto do Trainer aqui, ou o projeto que você vai estar trabalhando. E daí, aqui no projeto, a gente vai ter aqui do lado direito, esses itens aqui, que na verdade compõem o projeto. E dentro de script.cpp, a gente tem acesso ao script em si, que é o que faz realmente o mod funcionar. Então, como a gente pode começar? Bom, inicialmente, nós podemos fazer o seguinte. Dentro do pacote do SDK, a gente pega a pasta samples, que é onde está o Native Trainer, e faz uma cópia dela. E aí, nós podemos mudar o nome dela. Vamos colocar, por exemplo, aqui, em tutorial 1, só para ter um nome para a gente identificar depois. Então, a gente vai vir aqui e vai abrir o projeto. A gente vai abrir ele com o Express 2013. Ele pode dar umas mensagens de erro aqui no começo, ou de aviso, de atenção. Você dá OK. Então, aqui do lado direito aqui, também você tem... Quando você está selecionado aqui o Native Trainer, você pode mudar o nome que vai aparecer na hora que você compilar. Porque, se não, se você compilar do jeito que está, ele vai ficar com o nome no Native Trainer. Então, para mudar o nome do arquivo compilado, a gente muda aqui. Vamos colocar esse nome para... Aqui, para o nosso projetinho aqui. Então, agora... O que nós podemos fazer também é mudar o local de compilação. Para onde que vai ser gerado o arquivo. Para deixar mais ágil o processo, eu sempre deixo o caminho de saída na pasta do GTA V. Então, aqui na guia configurações e propriedades, em geral, eu deixo o diretor de saída para a pasta do GTA V. Aqui no meu caso, é esta pasta aqui. Se eu não me engano... Se eu não me engano... É isso daqui somente. Deixa eu confirmar. Então, quando você compilar, ele deve aparecer aqui um arquivo com o nome que a gente escolheu ali atrás. No caso, tutorial-teste. Com a extensão .asi. Então, vou fazer um teste aqui de compilação. Só para ver se vai. Vamos clicar em build. BuildSolution. Ele vai iniciar o processo aqui. Mostrar erros e tudo mais. Se tiver algum, né. Se der certo, ele vai mostrar aqui que teve um sucesso na compilação. Deixa eu ver... Aqui. Apareceu aqui. Tutorial-teste.asi. Então, minha compilação está funcionando. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer umas edições aqui no código-fonte. Para ficar mais fácil de explicar o que eu estou fazendo. E como deixar um exemplo bem básico. Um projeto básico para você começar a fazer os seus projetos. Já tenho uma edição pronta aqui. Então, tá. Vejamos. Se isso daqui eu não preciso. Bem, isso aqui. Então, tá. Aqui no... No nosso projeto aqui. O... O funcionamento do script é o seguinte. Quando ele é carregado. Se não me engano, ele passa por esse ponto aqui. E então, ele chama o método main. Que... Tem um loop. Aqui dentro. Que ele vai ficar repetindo. As funções que tem aqui dentro. Todo momento. Então, geralmente no script você vai fazer... Mais de uma operação. Você não vai simplesmente carregar o script. Fazer uma operação e fechar. Então, por isso que a gente tem um loop aqui. E dentro desse loop que a gente faz as verificações. Chega se a tecla está pressionada. Chega se o usuário está em carro. Faz tudo o que você tem que fazer. Para o script funcionar. Do jeito que você quer. Certo? Então, aqui dentro. Eu tenho esses métodos aqui. Por exemplo. Eu tenho o método... Subtick. Que seria um método que eu vou usar. Para verificar se as teclas estão pressionadas. Para fazer... O funcionamento do meu mod em geral. Eu uso ele porque... Ele faz o processamento somente a cada 10 milissegundos. Isso quer dizer que ele gera um pouco menos de peso. Para o processador. Porque aqui no loop principal a gente tem um... Um tempo de espera de zero. Ou seja, ele simplesmente dá uma pausa. No processamento para não travar o jogo. E depois continua. É uma pausa muito rápida. Então... Se você colocar operações pesadas aqui dentro do método principal. Você pode causar lag. Mas... Não quer dizer que vá causar mais. É melhor sempre ter um método de... Que funcione com um tempo de intervalo maior. E eu tenho também esse método de mensagem. Que... Quando você chama ele. Você vai... Desenhar na tela. Uma mensagem. Com base no... No tempo que você definiu. Para a mensagem. Esse getTickCount. Ele... Eu não sei direito exatamente. O que ele retorna. Mas... É como se ele retornasse o tempo de processamento. O tempo do computador. O tempo atual. Em milissegundos. Então... Quando você define que alguma variável recebe o valor de tickCount. Essa variável recebe o valor de milissegundos atual. Então se você comparar o tickCount atual. Com a variável. Mais o tanto de milissegundos que você quer. Que seja o intervalo. Você vai ter... Um... Um... Você vai poder controlar o tempo. Que as coisas acontecem. Por exemplo aqui. No subTick. Se... O tempo de milissegundos for maior... Do que o tempo que eu tinha salvo. Mais dez milissegundos. Então ele refaz... O processo. Ou seja. Se... Se passaram dez milissegundos. Ele vai refazer. Aqui no caso. Se se passou o tempo da mensagem. Ele vai refazer. Se não... Se não passou ainda. Porque é menor. Se não passou. Então ele vai fazer. Então o que acontece aqui. Eu vou... Dentro do... Meu subTick. Eu tenho esse GetKeyPreset. Que... Ele pega... E verifica... Com... Se... A tecla está pressionada. Então se eu pressionei a tecla End. No teclado. Ele vai mostrar... Essa mensagem aqui. Durante dois segundos. Então ele chama esse método. Que define a mensagem. Define o tempo. E reseta o contador de... De... Para que a mensagem apareça por dois segundos. Então agora eu vou fazer uma compilação aqui. Só para testar. Um dos problemas atuais que a gente tem com esse método de desenvolvimento. É que você tem que ficar reabrindo o jogo toda vez que você quer testar. Você só pode compilar também. Se... Você... Tiver com o jogo fechado. Porque quando o jogo carrega. Os arquivos ficam... Travados. Deixa eu ver. Uma coisa aqui deu errado. Ué. Deixa eu ver aqui no meu código fonte anterior. Tem alguma coisa errada com... Uma alteração que eu fiz aqui. Vamos ver. Em outro projeto. Tem alguma coisa errada com o jogo. Ah sim. Aqui... No meu projeto aqui eu... Esqueci de colocar o... Os parênteses ali. Ele estava dando erro. Então você... Sempre que você vai testar. Você tem que reabrir o jogo. Então você... Você fez a alteração. Compilou. Abriu o jogo. Testou. Fechou o jogo. Fechou o jogo. Fez a alteração. Abriu. Texto compilou. Abriu. Testou. Esse é o... É o método atual, então fica um pouco lento para desenvolver, mas não fica impossível. Agora que eu fiz a compilação, eu vou abrir o jogo aqui e ver se deu certo o meu código. Então galera, agora aqui dentro do jogo, se eu apertar a tecla End, ele deve mostrar a mensagem na tela. Assim como vocês podem ver, está funcionando. Eu aperto End, ele mostra a mensagem na tela. Teste o message. Agora, vamos fazer alguma coisa mais avançada, mais interessante, que seja mais visual do jogo. Mas antes deixa eu explicar aqui, como que realmente as coisas acontecem. Como que o script vai fazer as chamadas das funções do jogo. Aqui nesse projeto que o Alex Underblade liberou para a gente, você pode chamar... Os métodos, ou as classes, ou os métodos que estão dentro desse arquivo aqui, natives.h. Aqui você vai ter vários namespaces, onde que você vai ter a chamada das funções. Por exemplo, aqui para fazer o desenho do texto na tela, é chamada todas essas funções aqui. E em último momento é chamado o Draw Text. Passando a posição na tela, em X e Y. Aqui eu posso colocar 0,95. Aqui seria 95% da tela, aqui seria 50% da tela. Aqui ele indica que está centralizado. Então o texto vai aparecer na parte de baixo da tela, no centro. Aqui, se você vir no natives.h, você vai procurar por esse método e vai achar ele aqui na tela. Na lista, digamos. Na lista, digo. E você vai ver que tem... Para alguns métodos você tem a definição do que é cada parâmetro. Mas para a maioria ainda você não tem. O nome está simplesmente P0, P1, P2, P3. Isso que deixa um pouco difícil você executar os métodos. Mas já é um começo. Você pode fazer alguma coisa. Então, basicamente, como que a gente faz? A gente quer fazer alguma coisa acontecer no jogo. A gente tem que chamar o namespace, dois pontos, dois pontos. O método que a gente quer. Passando os parâmetros corretos. Certo? Então, aqui no... No... No subtick, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu tenho que pesquisar aqui. Qual que é a tecla que é usada para... Qual que é a tecla que representa o W. No teclado. Eu não sei se tem algum método mais fácil de descobrir isso. Mas... Eu vou usar o... Código direto dela. Então, vou pesquisar aqui por C++. K-Codes. Aqui tem essa lista... Das teclas. Então, deixa eu ver qual que é o W. W... W... Aqui. 057 é o código... W. Então, se tiver apertado a tecla W no teclado, ele vai mostrar a mensagem aqui. Nossa, que mensagem. Teste. Por... 200 milímetros e uns, porque eu quero que a mensagem pressa rápido. Só que quando eu estiver apertado, quando ele liberar a tecla, vai sumir a mensagem. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou empurrar o player para frente. Então, como que eu posso fazer isso? Se você não tem ideia do... De qual o nome do método, você pode vir aqui e começar a pesquisar. Com base na lógica. Eu acredito que teria a palavra Force. Certo? Então, vamos tentar achar aqui alguma coisa que tenha a ver com... Pad. Pedestrian. E Force. Ou com Player. E Force. Ou com Entity. Que é a entidade do jogo, que seria qualquer coisa. E Force. Aqui. Aparentemente, essa daqui seria o método que a gente está preparando. Procurando. Aplicar força à entidade. Então, ele está dentro do namespace Entity. Então, eu tenho que chamar aqui. Entity. Responde, response. FlyForce. Entity. E aqui os parâmetros. Eu já usei esse método. E eu fiz uma edição aqui no... No nome dos parâmetros, para deixar um pouco mais simples para mim. Para lembrar na próxima vez que eu for usar, né? Então, aqui por exemplo, o primeiro parâmetro. É a entidade. No caso, eu quero usar... Contra o... O pad. O pedestre. O... A pessoa do Player. Então, eu tenho que pegar qualquer pessoa do Player. Então, a gente vai... Usar esse método aqui. Player. Dos pontos, dois pontos. Get. Underline. Player. Underline. Pad. Então, ele vai pegar o... PlayerPad do Player. Aqui, ele está pedindo um parâmetro. Eu não sei qual é esse parâmetro. E como que eu faço para descobrir qual o parâmetro? Um dos jeitos é olhar no... No... No código fonte do Trainer. Mas, você também pode fazer para ficar mais dinâmico e melhor no futuro. Procurando os códigos decompilados da... Do... GTA. Então, aqui na página do... Do Alexander Blade. Você também tem isso. Você tem a lista aqui de... Scripts decompilados. Quando você baixa esse arquivo aqui. Você vai ter acesso... A vários... A praticamente todos, se não me engano. Scripts que o jogo utiliza. Então, você baixa e extrai esse arquivo. Para uma pasta. E você vai ter todos esses arquivos de texto aqui. Cada um. Tipo como se fosse uma missão do jogo. Uma coisa assim. Então, a gente vai usar aqui na pesquisa. O... O nome. Que ele dá a função. Eu vou criar. GetPlayerPad. E aqui. Eu marco para pesquisar pelo conteúdo do arquivo. Então, ele vai ler dentro de cada arquivo. E procurar. Qual deles que usa esse método. Então, a gente pode pegar um como exemplo aqui. Fazer a pesquisa ali dentro. E ver quais parâmetros que ele está utilizando. As vezes. É bem fácil achar. Mas, as vezes. Como por exemplo aqui. Ele tem uma variável dentro. Então, a gente tem que ficar caçando. Qual que é a variável que ele está usando. Então. Aqui é o número 4. Aqui é o número 4. Aqui é o número 3. Ai meu Deus. O número 3 é igual a 0. Ou seja. Ele está chamando o GetPlayer. Com o parâmetro 0 aqui. Vamos usar também como 0. Então tá. Já estou pegando. O player aqui. Agora aqui. Esse daqui. Não tem nada. Não tem descrição. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos pesquisar. Aqui. Vou fechar isso aqui antes. Vamos pesquisar. Para ver se a gente acha. Um uso para esse tipo de método. Então tá. Aqui. Ele está colocando. O PDF. Que é o primeiro parâmetro. Né. 0. 0F. 0F. Tal. Vamos copiar. Esses mesmos. Parâmetros para lá. Vamos imitar. O jogo. Para ver. O que acontece. Aqui você vai notar. Que ele vai dar erro. Nos F's. Quando tem F. Aqui. Significa que tem que ser float. Então você tem que. Sempre ter a casa decimal. Então se não tem o ponto. Você tem que colocar. Se já tem o ponto. Que nem aqui no caso do 0.1. Você simplesmente tira o F. Então tá. Teoricamente. Se eu chamar agora. Desse jeito aqui. Vai acontecer alguma coisa com o pad. Certo. Como eu já tinha. Feito uns testes. Com esse método aqui. Eu sei. Que. Esses aqui. São os parâmetros. Que indicam. Para que direção. Que está sendo aplicada a força. E eu quero que seja aplicada a força. No player. Para ele ir para frente. Então aqui no Y. Eu vou colocar o valor de 10.0. Por exemplo. Aqui. Seriam os parâmetros da rotação. X, Y e Z. Eu não quero que. Seja aplicada nenhuma força rotacional. Então deixo zerado. Aqui. Esse parâmetro aqui. Indica se vai ser relativo. A entidade ou não. Se eu deixo como não. Ele vai ser relativo ao mundo. Então se eu aplico força em 10Y. Sem ser relativo a entidade. Ele vai empurrar. O player em direção. A 10Y do mapa. Então não vai afetar do jeito que a gente quer. Então a gente quer que seja relativo. Para sempre empurrar o player. Para frente. Para frente do player. Entendeu? Relativo ao player. Entendeu? Se eu coloco zero aqui. Não vai funcionar. Então eu vou deixar como 1. Nos outros parâmetros aqui. Eu não faço ideia do que que seja. Eu vou deixar assim. Para ver se funciona. Então vamos. Compilar novamente. A gente testar. Então aqui no jogo. Eu estou testando aqui. A mensagem está aparecendo. Porém. A força aparentemente. Não está sendo aplicada ao player. Então o que a gente tem que fazer. Infelizmente. A gente tem que ir. Na base da detectiva erro. Até achar. Quais valores corretos. Os parâmetros que a gente está chamando na função. A gente não tem ainda uma documentação. E não tem ainda muitos exemplos de como que se fazer isso. Então. Eu vou partir para a base do tentativa erro. Até eu descobrir quais são os parâmetros. Vamos lá. Aqui na. Quando eu estava pesquisando. Eu acabei encontrando aqui nesse. Nesse arquivo aqui. Barrier on. Um. Uma aplicação de força direto. No player pad. Então eu vou tentar imitar os parâmetros dele. Que não são relacionados a direção e nem a rotação. Para ver se vai funcionar. Então vamos lá. Aqui ele usa um no primeiro. Né. Antes estava zero. E ele usa. Esse. Esses valores aqui. Só que eu quero que seja relativo. Então. Um deles ele vai mudar para mim. Deixa eu ver. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou substituir todos esses parâmetros aqui. Porém. Esse aqui. É um relativo. Tem que ser um. Então vamos testar. Mais uma vez. Colocar aqui teste dois. Então. Realmente funcionou. Aqui. Quando aperto W. O player está sendo empurrado. Para frente. Isso. Não é um pouco. Problemático. Ele vai bem rápido. Né. Sai para fora assim. Olha. The Flash. Indo. Super rápido. E incontrolavelmente. Nossa. Agora ferrou. Morreu. Ou seja. Funcionou. Era. 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 Aqueles lá. Os valores. Os parâmetros que eu tinha que utilizar. Né. Então tá. Basicamente. A parte mais difícil. Da. Programação. Dos scripts. Para GTA. Seria. Realmente. Fazer os testes. Né. Fazer. Descobrir. Quais são os parâmetros utilizados. Quais. Quais métodos utilizar. Né. Então. Por isso que é bom. Sempre você ficar atento aos fóruns. Sempre o fórum como pesquisa. Porque. Nem sempre você vai conseguir. Identificar. Através do. Nossa. Nem sempre você vai. Conseguir descobrir. Como usar o método. Através da. Da lógica. Usando o arquivo. De. De. De exemplos. Descobrir. 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 Como é que fala. Decompilados. Né. Então. Sempre que você precisar de ajuda. Tenta achar no fórum. Se já tem algum exemplo de uso. Tenta achar algum script. Que seja código fonte aberto. Alguma coisa assim. Para você conseguir. Encontrar. Como fazer. O uso do método. Entendeu. Dá para fazer bastante coisa interessante. Com os scripts. Eu. Basicamente. O limite. É o. É o que você consegue imaginar. E consegue aplicar no jogo. Entendeu. Então. Basicamente é isso. Esse. É o método que a gente utiliza. Para fazer os mods. Pro GTA V. Na versão PC. Usando. O script hook. E. A linguagem C++. Para o tipo de mod. Do tipo. Ponto ASI. Que é o. Que é o. Mais básico. Digamos assim. Mais. Mais simples. Digamos assim. De se fazer. O outro método que a gente tem. É o. Usando. Dotnet. O. Dotnet. Ele. Ele usa. O. Você pode utilizar o. A linguagem. C Sharp. Ou então. A linguagem. VB. Dotnet. E a grande diferença. Sim. Uma das grandes. Diferenças. É que você pode. Recarregar o script. Com o jogo aberto. Então você não tem que. Reabrir o jogo. Toda vez que você quer. Fazer um teste. Isso. Deixa o processo de desenvolvimento. Muito mais fácil. Aqui no. GTA Forums. Você consegue encontrar. Um link. Pro. Projeto. Que está sendo executado. Aqui pelo. Cross City. E por outros. Por outros. Por outras pessoas. Por outras pessoas. Que já estão fazendo. O. Script. Rook. Five. Dotnet. Então. Com base nesse. Nesse arquivo aqui. Você já consegue. Você já consegue. Fazer. Os scripts. Usando a linguagem. Dotnet. Tendo. A possibilidade de utilizar. A organização de objeto. Que deixa as coisas. Muito mais dinâmicas. Muito mais fácil. De ser. Controlada. E. Também. Fica mais fácil. Testar. E ainda tem alguns. Bugs. Por exemplo. Se você deixa muito tempo. A tela do jogo inativa. Ele deixa de funcionar. Você tem que. Recarregar o jogo. Ou reabrir. Não lembro. Você tem que recarregar. De vez em quando. O jogo trava. Quando você está. Recarregando o jogo. Então. Ainda tem alguns. Pequenos bugs. Mas é porque ainda está em desenvolvimento. Certo. Então. Aqui no. Vou te mostrar. Vou mostrar agora. Um exemplo. De como fazer um script. Usando. O. Dotnet. Então. Aqui. Eu já baixei. O dotnet. Do. O script hook. Dotnet. Né. Eu coloquei. Ele. Aonde. Deixa eu achar aqui. Aqui. Coloquei ele. Aqui. Então. Basicamente. O que a gente tem que fazer. A gente tem que abrir. O Visual Studio. Aqui no caso. No meu computador mesmo. Eu uso. A versão 2012. Creio que com a 2013. Também funcione. E. Eu tenho um projeto base. Aqui já criado. E. Não tem muita coisa. E. Basicamente. O que que é importante. No projeto. É. Que ele tem que ser. Um class library. Ou seja. Vai gerar uma DLL. Né. Aqui no. Se você fosse criar um novo. Você iria fazer. Do tipo. Visual C Sharp. Ou do tipo. Visual Basic. Aqui não tem. É. Você iria fazer do tipo. C Sharp. E aqui. Ou do tipo. Visual Basic. E do tipo. Class Liberty. Então. Você define que é um. Do tipo. Class Liberty. Você vai ter que adicionar. Como referência. O arquivo. Script Hook. Dot Net. Aqui do. Que você baixou. Naquele pacote. E. Aqui. A gente. Coloca. Um. Using. Pro. GTA. E um. Using. Pro. GTA. . Math. Vai ficar mais fácil. Pra gente chamar os métodos. Então basicamente. É isso que você tem que fazer. Pra ter. A base do projeto funcionando. Aqui. Eu já tenho um projeto. Que. Eu. Eu uso aqui como base. Já pra. Pra fazer o. O meu. Os meus scripts. Aqui. Os meus testes. Né. Então. Ele já tem todas as referências. Já tem o. O. Using. Aqui. Só falta o do. Que esse aqui. Tá meio antigo. E. Basicamente. Aqui ó. O. Funcionamento dele. É um pouco mais. Dinâmico. Você tem por exemplo. O evento. Tick. Que. É esse evento aqui. Que é chamado a cada. 10 milissegundos. Aqui ó. Intervalo. 10 milissegundos. Você tem. O evento. KeyUp. KeyDown. Então. Quando. Fica mais fácil. Você detectar. O processamento do meu teclado. Por exemplo. Quando. Se eu quiser que. Aquele negócio. De aplicar força. Ao player. Aconteça quando. Ele apertar. Uma tecla. Eu não preciso. Ficar fazendo aquela. Checagem lá. No. No loop. Entendeu. Fica mais dinâmico. Mais simples. Você fazer os testes. Aqui. Fazer as verificações. Também. Então. Aqui. Se a tecla. Igual. For. O. KeyCode. Dela. For. Igual. Ao. Ponto. W. Você. Vai fazer. O. Seguinte. Cadê. O que. Deu errado. É. Verdade. Que tem que ser. Igual. Igual. Sempre. Acabo me confundindo. Estou acostumado a usar. VB. .NET. Que é um pouco mais. Simples. Tem menos. Regrinha. Que assim. C Sharp. Então. Aqui. Por exemplo. Você já. Pode. Você pode. Por exemplo. Pegar. Ir. Direto. Pro. Pra. Pras funções. Que. Eles. Criaram. Por exemplo. Eu. Posso. Declarar. Um. Pad. Player. Pad. Vamos ver. O que. Que. A gente. Consegue. Fazer. Player. Ah. Sim. Aqui. Eles usam. Game. Player. Character. Esse. Esse. É. 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 O pedestre. Em si. A pessoa. Aqui. Por exemplo. Você pode. Fazer o seguinte. Você pode. Chamar. Game. Ponto. 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 Apply Force. Ou. Apply Force. Relativo. Então. Você vê. Que. De certa forma. Já fica. Muito mais fácil. Você. Inclusive. Chamar. Os métodos. Né. Você não tem que. Que. Ficar. Lembrando. Tal. O mais difícil. É você. Lembrar. De onde. Que. Cada. Cada. Entidade. Onde. Tá. Dentro. De cada. Outra. Entidade. Da linguagem. Que cada objeto. Né. Não sei. Aquela classe. Sei lá. E aqui. Por exemplo. Acredito que eu posso fazer assim. New Vector Tree. ver se isso tá certo. Não apareceu nenhuma mensagem de erro. Então. Se eu apertar W. Ele vai empurrar o player pra cima. Sempre que eu apertar W. Uma vez. Ele vai empurrar o player pra cima. Certo. Vamos fazer um teste lá. Vamos abrir o jogo. Deixa eu ver aqui. Se a definição do. Da saída. Do arquivo. Está para. Aqui. Output Path. Está para a pasta do GTA V. A pasta. Scripts. Nesse caso aqui. Sempre tem que cair dentro de scripts. Então. Vamos lá. Construir. Ele deu. Sucesso. Então. Aqui. Deixa eu tirar aquele. Do tutorial anterior. Para não afetar. Porque ele faz a mesma coisa. Então aqui. Ele gerou para mim. O Class Liberty. Que foi o que eu criei com esse projeto aqui. E agora. Eu vou abrir o jogo. E testar. Para ver se. Está funcionando. Do jeito que eu espero. Então. Aqui no jogo. Quando apertar W. Tem que. Empurrar o player pra cima. Vamos ver. Aparentemente. Está dando certo. Mas. Vamos tentar mudar. Aqui. Se você aperta a tecla. Insert. No Script Rook. Dot Net. Ele recarrega o script. Você vê que ele dá uma. Uma travadinha no jogo. E. Que isso significa que ele está. Recarregando o script. Então. A gente vem aqui. Pode mudar. Vamos colocar aqui. 10 de força. Para cima. Vamos dar reconstruir. Ele conseguiu reconstruir. Não deu nenhum problema. Então aqui. Eu vou apertar o Insert. Vai recarregar. Ó. Acho que deu uma diferença. Está vendo. Então. Quando eu aperto W. Agora. Ele empurra com mais força. Oi. Quase. Então. Você nota que. A grande. Facilidade. Do Dot Net. É isso. Você pode. Simplesmente. Vim aqui. E mudar. Deixar bem mais fácil. De você testar. Você tem que usar menos parâmetros. Porque. O. O cara que escreveu. Esse método aqui. Ele sabe quais parâmetros que ele está chamando lá. Na verdade. Quando você chama esse método aqui. Ele acaba chamando algo parecido com esse daqui. Só mudando alguns parâmetros. Com base no que você determinou aqui. Nesses parâmetros aqui. Então. Isso. Deixa muito mais fácil. Para você. Fazer a criação do script. Testar e tudo mais. Só tem aqueles pequenos bugs que eu falei. De vez em quando ele não funciona o insert. Ele para de recarregar os scripts. E tudo mais. Aqui por exemplo. Aqui. Eu estava fazendo um teste. De que quando existia o veículo do player. Do personagem. Ele. Se ele apertar W. Ele vai empurrar o veículo. Para frente. Ou seja. Isso aqui seria uma espécie de turbo. Então. Deixa eu mudar aqui. Colocar. Para a tecla. Por exemplo. Para o botão do meio. Não. Para o botão. Direito. Só se ele apertar o botão direito do mouse. E tiver no veículo. Ele vai empurrar o veículo para frente. Vamos reduzir um pouco a força aqui. Para não. Não ser tão agressivo. Não. Que merda. Agora funcionou o pátio. Que eu coloquei. Então tá. Aqui eu tenho que fazer essa porcaria desse typecast aqui. Porque. Simplesmente. 0.2 float. É diferente. Muito diferente de 0.2 double. Grande bosta. Nem muda o tamanho do número. Mesmo valor. Então. No código atual. Se eu apertar. O botão direito do mouse. E ele tiver. Dentro de um veículo. Ele vai empurrar o veículo para frente. Vamos ver. Ó. Tá vendo. Tá funcionando. Não vou acelerar. Tirar a música. Ó. Sem acelerar. Tá vendo. Calei com o direito. Tá empurrando o veículo para frente. A gente pode vir aqui. Aumentar a velocidade. Vamos colocar. Por exemplo. Vamos mudar a direção também. Vamos fazer que ele. Vai empurrar o carro para cima. E vamos fazer isso. Somente quando ele apertar. Um botão. Aqui. Então se ele apertar o. 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 O R. Botão aqui. Eu vou fazer. Essas verificações. Que eu fiz ali. No outro método. E vou empurrar. O carro para cima. Com 10 de força. Vamos ver o que acontece. Aí. Tô certo. Viu. Na verdade a força é relativa. No outro método. Ele tá de ponto cabeça. Sem porra. Ele contra o chão. Vai pipocando o carro. Até a bichão explodir. Mas que porra. Ah é. Verdade. Tô boiando aqui. Então tá. Então. Se ele tá apertado. O W. Tá. Não tá apertado. O S. E estava apertado anteriormente. Então ele vai. Empurrar. O veículo do player. Se o veículo. O player tiver no veículo. Aí. Deu certo. Então. Carrega o turbão lá. Carrega o turbão não. Então você solta o freio. Nossa senhora. Tem que empurrar ele pra frente né. Porra. Só vai pra cima cara. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai empurrar. E também. Vai dar empurrão. Na direção. Do veículo. Então a gente aperta. Empurra ele relativamente. Para frente. Para frente. E. Sem. Aqui sem rotação nenhuma. Vou colocar. Quinze. E empurra. Pra ele dar aquela. Aquela empinadona lá. Nossa. Ficou bruto demais. Carrega o bichão aí. Oh. Aí ficou massa hein. Estilo. Velozes. Curiosos. Vamos ver. Usando passageiro. Oh. Bichão bro. Nossa senhora. Estamos. Fora de controle. Aí ó. Ficou massa hein. Vamos lá bichão. Força. Vamos. Reventa. Oh. Então galera. Basicamente é isso. Esses são os dois métodos que aí atualmente. Eu conheço para criar scripts do GTA V. O .NET. Deixa muito mais fácil testar. Porque. Simplesmente pelo fato de você poder recarregar o script. Porém ele tem aqueles pequenos problemas que eu falei lá. O insert não funcionando as vezes. E. O. O jogo travar de vez em quando. Quando você vai recarregar o jogo. Para que o insert volte a funcionar. Porém já é. Um. Grande avanço. Já ajuda bastante. Daqui uns tempos vai sair. A atualização do script de hook. Para ele voltar a funcionar na versão atual do GTA. A gente não tem. Muito que se preocupar. Com o tempo as coisas só vão evoluir. Vai ter mais métodos para a gente usar. Vai ter. Mais descrição. Das parâmetros. E tudo mais. Depois o Open Forer vai. Provavelmente vai sair. Uma atualização aí. Para a gente poder. Editar os arquivos do jogo. Modificar a textura. Veículo. Animação. Aí meu filho. Só lamento. O bagulho vai ficar louco. Que nem no GTA 4. Beleza? Então. Esse foi o tutorial. Já era. Até a próxima. E aí